Olá! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é vídeo de favoritos do mês, dessa vez favoritos do mês de setembro. Escolhi cinco lookinhos, os mais legais, um inclusive que vocês amaram muito, então fica aqui até o final pra você saber se o look que você mais gostou lá no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, me segue no Instagram, é arroba amandamorettes, então vê se o seu look que você mais gostou tá aparecendo aqui no vídeo. Vem comigo! Primeiro look que eu escolhi, não tenho uma ordem de preferidos, apesar de que talvez o último seja um favorito, não sei. Mas não tenho uma ordem de favoritos, eu estou seguindo a ordem cronológica mesmo que eu selecionei no meu Instagram. E o primeiro lookinho foi esse, muito, 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 muito fofinho, praticamente com uma base super clara, que não é algo que eu sou super acostumada a usar, inclusive eu tenho um pouco de dificuldade de usar roupas muito claras, porque eu acho que não me favorece tanto, porém, contudo, no entanto, eu amei muito esse look. Amei a calça, a minha calça Mom Jeans da Zara por apenas R$39,00, então ela já me deixou muito feliz, porque é uma Mom Jeans da Zara na promoção, então só de colocar ela eu já fiquei muito feliz. E aí, como ela já é clara, eu tenho essa dificuldade também, galera, de usar calça clara com alguma roupa, outra coisa, algum comprimento escuro. Por isso que acabou indo com todos os outros comprimentos claros, eu tenho um pouquinho desse bloqueio, estou tentando parar, meu mocinho que usa calça clara com roupa escura, camiseta escura, ele está tentando me desbloquear essa função na minha mente, assim, eu vejo ele, eu estou tentando desbloquear essa função, mas ainda não consegui usar ela. Tipo, visualmente, hoje já não me incomoda mais tanto, mas no começo me incomodava um pouco, mas eu não consegui ainda aderir para mim, então eu complementei com todo o resto claro. Então eu coloquei esse body que eu amo, vocês sabem, eu tenho um preto dele também, eu poderia ter de todas as outras cores, porque realmente eu gosto muito desse body. E coloquei meu All Star branco, velho de guerra, que eu tenho há um tempão, complementei ainda com o blazer, porque eu acho que o blazer está fazendo muito, muito, muito parte do meu estilo. Quando eu coloco... vou começar até inclusive a inserir mais até, porque eu acho que o blazer ele dá um peso, ele dá uma seriedade, para a gente que está nesse meio do caminho, entendeu, dos 30 e algumas coisas, que a gente não está nem velho e nem novo. O que você está falando? 30 e lá vai bolinha. 32, vou fazer 33, a gente está naquele meio do caminho, que você não sabe se você é jovem, se você é velho, se você não quer ficar velha, se você não quer parecer jovem, então assim, eu acho que o blazer ele ajuda esse meio do caminho. Então eu estou tentando arrematar as minhas produções, vocês vão ver, com a maioria é sempre com o blazer. E a protagonista deste look, que eu amei tanto, a minha bolsa nova, essa bolsa fofa da C&A, sim, ela é uma Inspired da Gucci, então tudo bem, gente, ela é uma Inspired, ela não é uma imitação, não tem nada de logo nela, está tudo ótimo, incrível, maravilhoso, por R$79,00, acho que foi, ela está incrível, a função dela foi incrível. Vocês, muitos perguntaram a respeito do couro no meu Instagram, mas, gente, por R$79,00, vocês estão estudando o quê, meu povo? Ela é aquela bolsa que, em algum momento, ela não tem aquele prazo de validade, não adianta, então tudo bem, né? Aproveita enquanto ela está lá, cuida dela bonitinho, que ela vai durar mais tempo. Eu amei este look. Agora vamos para o próximo. É um look que eu amei demais, usei ele para atender uma cliente minha, e eu amei, 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 amei muito. Eu estou amando esse negócio de usar calças jogger, calça clochard, que não seja jeans, né? E aí eu estou com a minha calça jogger favorita da vida, assim, de onça, que inclusive está na promoção na C&A, então vão lá na C&A, que ela ainda está vendendo, e ela está na promoção, vale muito a pena. Eu acho que tem até de outras cores, se eu não me engano, onça de outras cores, se eu não me engano, acho que rosa, pelo que eu me lembro. E eu amei. Aí eu fiz o look nela, então, assim, é uma dica, né? Quando você quer usar uma peça específica, ou quer usar a calça, eu montei o look em cima daquela calça. Então, eu escolhi a camiseta para ornar com a calça, então eu coloquei uma camiseta, tipo, beige, né? Puxando esse tom terroso da calça, com também uma animaçãozinha ali de gatinho, né? Para fazer o link com a onça na camiseta. Coloquei meu sapatinho de véia, que eu adoro. A Vi Rocha fala de sapato de véia, né? Com aquele baixinho, salto bloco, confortável, biquinho quadrado, que eu gosto muito, bicolor, que é um clássico. Assim, agora ele está muito em alta, mas para quem adere ao estilo, eu acho que ele vai ser eterno. No meu caso, eu espero que ele seja eterno, porque ele é muito queridinho, eu consigo fazer muitas produções com ele. E arrematei com o quê? Blazer branco, de novo. Porque é aquele negócio, né? Estou arrematando as minhas produções sempre que eu posso com o blazer, porque eu acho que ele dá este peso e essa seriedade, ele faz esse high-low e essa mistura que eu gosto muito do clássico com o casual. Terceiro look é o look que eu estou usando este macacão. Inclusive, sim, foi a primeira vez que eu usei esse macacão, eu estou usando esse macacão agora pela segunda vez. Eu amei esse macacão. Ele é da Renner, é um macacão, assim, super, super, super acenturado. Então, ele é acenturado, assim, aqui no começo, né? Não sei se vocês estão vendo, estão vendo? Então, ele é bem acenturado aqui, bem acenturado mesmo, que ele está até apertadinho aqui, assim, sabe? Mas embaixo, ele é bem folgado, então ele é tipo como se fosse uma pantacur, sabe? Então, assim, o efeito... Inclusive, eu acho que era para ser uma pantacur, mas eu, como é 1,58m, não fica tão com pantacur, entendeu? Ela fica um pouquinho mais longa. Porém, contudo, no entanto, eu estou acostumada com esse fato. A maioria das pantacurs ficam longas para mim e está tudo certo, eu não me importo. Eu uso mesmo sem fazer barra e está tudo certo. E eu estou amando usar, ele é muito confortável, ele faz o look, né? Vocês sabem que eu sou a louca da peça única, que eu acho que é uma peça que... Você vai ficar fazendo isso aí? Eu não vou conseguir me concentrar! Ele está limitando, eu não vou conseguir me concentrar! Vocês sabem que eu sou a louca da peça única, eu adoro, eu adoro o vestido, eu adoro o macacão, o macaquinho, essas peças, assim, que elas resolvem só usando ela, não precisa se preocupar com mais nada, mas eu gosto também sempre de usar uma terceira peça, que nesses casos viram uma segunda peça, e eu usei, neste caso de novo, uma jaqueta branca. Eu estou a louca da terceira peça branca, inclusive, né? Inclusive, eu estou nesse mood aí, preto e branco, a maioria dos meus looks foram... Nesses looks neutros aí, os meus preferidos, não foram looks coloridos esse mês, e está tudo bem, está tudo certo, eu acho que eu usei muito preto e branco mesmo, e vida que segue. E aí, eu complementei com essa jaqueta, que eu tenho visto há bastante tempo, acho que há uns 4 anos, da Riachuelo, ela ainda está inteira, apesar de ser couro fake, e só o problema é que mancha, né? Eu usei com alguma camiseta colorida aí, manchou, e aí está tudo certo, e eu não consegui limpar muito bem, mas eu continuo, sigo usando, porque também não parece muito. E complementei com o quê? Com o quê? Com o quê? Com a minha bota preferida do momento, que é a minha bota meia, aquela que eu paguei a língua, né? Porque eu gosto de pagar a língua, falo que eu não vou usar, que eu não gosto, que é feio, depois eu vou lá, estou usando, estou amando. Acontece, faz parte. E este foi o terceiro lookinho favorito. E o quarto lookinho favorito, esse foi um favorito meu, and favorito de vocês, porque este look bombou nos stories, bombou lá no Instagram de likes, eu adorei que vocês gostaram, e é um look assim, com uma roupa, que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês, uma roupa que eu ia doar, que eu ia desapegar essa saia. Essa saia eu comprei há uns três bons anos, na Forever, e eu nunca tinha usado, mas não porque eu não gosto dela, eu gosto muito dela, eu acho ela muito bonita, mas assim, ela era tão bonita que parecia que eu não tinha ocasião para usar ela, sabe? Parecia que era algo muito chique para eu poder usar ela, e eu não conseguia me ver colocando. E aí eu aproveitei o workshop do Manual da Autoestima, e estreei ela com muito sucesso, foi incrível, eu amei usar ela, eu me senti muito bem usando ela naquele momento, fiquei feliz, óbvio que vocês gostaram também. E aí eu combinei ela com o bode, então como ela já é maior, ela aumenta aqui um pouco já o meu quadril, eu quis usar com uma roupa mais sequinha na parte de cima, então eu coloquei um bode preto, que eu amo esse recorte de bode, acho que é um dos recortes, assim, de blusinha que eu mais gosto, que pega um pouquinho no pescoço, regatinho, assim, né, então deixa livre os braços, gosto bastante também, porque eu aproveito e mostro no pessoal, acho que eu gosto também sempre, que eu posso, não é mesmo? E aí complementei com peças brancas. Na foto, não vai estar mostrando, mas eu estava até de manhã, que eu saí bem cedinho, com uma jaqueta branca, que estava frio, mas depois fez calor, eu mal fiquei com ela, na verdade, e coloquei o escarpão branco, que eu acho que fez uma grande diferença, né, porque o preto ia ficar aquele negócio clássico, aquele negócio meio que mais do mesmo. Mas quando você coloca o sapato branco, né, o escarpão branco, que apesar de a gente estar já se acostumando muito com o tênis branco, sapatos brancos, que não sejam o tênis, né, quando é bota branca, o escarpão branco, ainda causa um pouco de estranheza. Apesar de as pessoas já estarem se acostumando, mas ainda não é aquele super costume do tênis branco. E eu adorei, eu achei que ele fez um contraponto, assim, deixou mais moderno, deixou mais cool, fora que foi super confortável pra mim, fiquei em pé, complementei com o colar, que é um dos meus favoritos, se vocês já viram aqui em outro look, acho que no look passado, nos dois últimos looks que eu mostrei pra vocês, então é um colar que eu estou adorando, porque eu estou usando mais dourado também, e ele é um colar que eu estou adorando, ela é da Best Store, e eu acho que ele dá um também, deixa mais chicoso, assim, o look, né, porque ele é, ele pega aqui a gargantilha, eu gosto muito, né, de choker, então ele já aproveita, ele pega aqui o choker e tem um colar mais longo, que eu acho que ajuda também a dar uma alongada no nosso look, e fiz essa base preta com um sapato branco, muito fácil, inclusive eu poderia ter substituído esse sapato por qualquer outro sapato colorido, então eu acho que é uma boa sugestão também, inclusive, de looks pra vocês. Se você quer usar um pouquinho mais o look, faz uma base neutra, que nem eu fiz, por exemplo, uma base preta, e aí coloca um sapato mais tchan, entendeu? Então, um metálico, se às vezes, pra você ser um metálico é difícil, coloca um metálico, se você, às vezes, um sapato de oncinha é difícil, e coloca o sapato de oncinha, entendeu? Ou o sapato branco, ou o sapato neon, eu super colocaria um sapato neon. Se eu tivesse, inclusive, um escarpão neon que está na minha lista de desejos, um escarpão neon ou rosa ou amarelo, eu teria colocado um deles, porque eu acho que dá um impacto, assim, visual bem bacana e moderniza o look na hora. Então, fica a dica aí pra você anotar, faz uma base neutra e usa o seu borogodó, lá que vai mostrar mais, que vai chamar mais a atenção que você tem, a gente se fudar de usar, coloca ele como peça única ali, pra ele brilhar sozinho. E agora, por fim, mas não menos importante, o quinto look que eu separei pra mostrar pra vocês, um look super recente, que eu usei na semana passada, que vocês gostaram também nos stories, quando eu mostrei, recebi bastante mensagem de vocês, e eu amei também. E ele é aquele tipo de look que não favorece o corpo, né? Ele não marca o corpo, ele não alonga, muito pelo contrário, né? Ele te achata, ele não mostra as suas formas, porém, faz parte do meu estilo usar peças que necessariamente não vão favorecer o meu corpo, sabe? Eu acho que a gente não precisa estar sempre alongada, sempre favorecendo o corpo, sempre mostrando o corpo pra jogo, sabe? Então, eu gosto desses looks, às vezes, mais estranhos, mas que são cool, são fashion, sabe? São mais divertidos, são mais estilosos, eu gosto bastante, acho que faz parte daquilo, da imagem que eu quero passar pra vocês, e este look eu me senti muito eu. Então, eu fiquei muito feliz, porque todos esses looks é muito eu, né? Então, eu tô usando cada vez mais looks muito eu. Lógico que, em algum momento, neste processo de a gente se encontrar, a gente dá um deslizinho, a gente, às vezes, tá no dia da preguiça, não quer pensar muito, mas sempre que eu posso, eu me esforço pra usar um look que seja realmente eu, porque quando a gente sai da gente, vestido da gente mesmo, é muito libertador e é muito gostoso, você se sente muito confortável, sabe? Então, nesse dia, eu fui no shopping, eu gravei vários vídeos, eu me senti muito confortável e muito segura de estar vestida como eu. Então, eu acho que vale o aprendizado, vale a gente fazer esse autoconhecimento, né? A consultoria de imagem ajuda nisso, mas se você não tem a oportunidade de fazer a consultoria, tenta dar uma pesquisada, fica aqui no canal do YouTube com a gente, que sempre tem uma dica legal, que eu sempre dou pra ajudar vocês. E pra ajudar mesmo, você se empoderar da imagem que você quer passar e daquilo que você quer demonstrar, eu acho que é muito legal e faz muito, 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 muito bem por experiência própria, tá? É, um barulhinho! Esse look, ele é um desses, sabe? É um look que eu me vesti de mim mesma, que eu amei muito e que ele não é aquele look que vai favorecer, mas tá tudo certo, né? Eu coloquei uma mule, que é um dos sapatos, assim, favoritos. Eu tenho muitas mules, inclusive, tá virando quase uma coleção. Eu coloquei uma mule branca, que é o, de novo, o sapato branco, que é aquela história do sapato branco, nem sempre aquele convencional. Então, eu coloquei o sapato branco, podia ter colocado uma mule preta, mas ele seria muito básico, sabe? Então, eu quis colocar a mule branca justamente pra dar essa quebrada e deixar ele mais fashionistinha, assim, né? Então, eu coloquei a mule branca de um bico fino, que ajuda a dar uma alongadinha, né? Já que eu não tô me favorecendo tanto, então, eu peguei algumas coisas, pelo menos, pra tentar dar uma alongadinha. E aí, eu fiz o resto da base preta, parecido com outro look, né? Usei essa saia plissada de cirrê. Pra quem gosta de usar a saia plissada, pra quem quer usar a saia plissada, acha bonito, mas tem quadril largo e acha que não pode, nada disso, tá? Usem a saia, mas optem por saia plissada que seja mais sequinha no quadril, então, que ela não vai te dar tanto volume. Então, que seja um tecido mais de voal, de cedinha, um tecido mais leve, que não crie o volume de fazer assim, sabe? Igual um bolo de noiva, sabe? Um vestido bolo de noiva. E aí, ele vai cair bem certinho no seu quadril, e aí, não vai te aumentar o quadril ainda mais, tá? Então, fiquem à vontade, pode usar tipo esse, é uma saia mais sequinha que não aumenta o quadril, então, daria super pra alguém que tem um quadril largo usar. Eu combinei com uma blusa de tricô, e aí, perdi todas as formas do meu corpo, mas foi o que eu falei, tá tudo certo, né? Então, porque a saia é larga, eu botei uma blusa larga por cima, mas era exatamente esse o efeito que eu queria, e eu amei. Finalizei com a bolsa branca, eu recebi até muitas mensagens falando que tinha dificuldade de usar sapato, bolsa branca. Gente, sempre tem dificuldade de alguma coisa? Foi a dica que eu dei anteriormente. faz uma base bem básica, né? Tipo, sei lá, se o seu básico não é o preto, é um azul marinho, ou se é um caramelo, ou se é mesmo o branco, usa uma base neutra, básica pra você, que você se sente confortável, e faz só os complementos diferentes, diferentões, entendeu? Com aquela dificuldade. Então, eu coloquei o sapato, e combinando, gente, o combinando, não tem como errar, eu combinei a bolsa com o sapato, né? Tem gente que não gosta, tem gente que acha brega, eu não acho, nem um pouco, tá? Eu adoro fazer look combinandinho, e adoro fazer os acessórios também combinando. Porém, também tem a questão de não combinar, né? Hoje em dia não tem mais esse negócio de não combinar. Então, eu não acho que nada é brega. Sim, eu acho que o combinar não é brega, eu acho que o descombinar não é brega, eu acho que tudo é muito legal. Eu gosto de fazer os dois, e neste momento eu fiz os dois, eu achei que super funcionou, eu gostei pra caramba da combinação da bolsa branca com o sapato branco. E esse foi o último lookinho que eu separei pra vocês. É isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dos cinco looks que eu separei pra vocês. Deixem aqui embaixo nos comentários qual foi o seu look favorito. Se você me segue no Instagram, me fala se teve algum look que eu postei lá no Instagram e que não veio aqui pro vídeo que eu vou querer saber, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal, a gente tá com cinco vídeos na semana, é muito conteúdo bacana e você não pode perder. Até o próximo vídeo. Tchau!